Porra, essa arma aqui eu só vou atrás dos Raiders, só quero Raiders, é isso que eu quero, exatamente, 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 muito bem, muito bem, só quero Raiders, só quero Raiders. Pô, eu tô saindo lá nos prédios, olha eles lá, acho que é PMC, aquilo era PMC, aquilo não era Raider não, pô. Eu não tenho granada, aquilo era PMC, mano, dois PMC full. Putz, se eu tivesse olhado antes, cara, caramba, dava pra levar um. Eles entraram pra extrair, não tem mais o que fazer. Sistema de chamas, se elas estarem pelo mato seco, né, só teve isso naquele jogo, depois nunca mais fizeram, né. É porque assim, as ideias, elas, elas, não só porque elas são, é, diferentes, que elas são tipo, como eu posso dizer, é, boas de ser aplicadas no jogo, né. Entendeu, entendeu, o que eu quero dizer. Não tem uma ideia revolucionária aqui e tal, mas, não necessariamente ela é boa, só porque ela é diferente, saca. Pô, tô com pouca bala, hein, pouquíssima munição. Às vezes tu implementa a ideia, é, ficou, ficou ruim. Será que eles caras mataram o Raider? Que tava de mochilão lá. Será que tem Raider morto lá? Será que eles caras mataram? Tchau. Não sei o que ele estava tentando conquistar Com aqueles movimentos Não sei o que ele estava tentando conquistar Com aqueles movimentos Não sei O jogo funciona bem Tem que sair daqui porque eu fiz um barulho do caceta Ele nem sabe de onde veio Ele tem uma noção da direção Pelo espor que essa arma faz Oh meu Deus Ah cara, os caras tocaram de novo Inferno Não sei o que ele tem que sair daqui Não sei o que ele tem que sair daqui Não sei o que ele tem que sair daqui Não sei o que ele tem que sair daqui Não sei o que ele tem que sair daqui Não sei o que ele tem que sair daqui Não sei o que ele tem que sair daqui Oh granador no meu pé Não sei o que ele tem que sair daqui Não sei o que ele tem que sair daqui Acho que eu achei, mané Matei Matei dois Raiders Eu peguei o loot e saí com o sinal do cara, mano Pô A dimensão, parça Mas não sei o que ele tem que sair daqui Não sei o que ele tem que sair daqui